Na tua parceria com o Erasmo, qual é a música que vocês são parceiros? São duas, na verdade. Uma é do Banda dos Contentes, que é o Billy Dynamite. Esse tema a gente ficava tocando no ensaio. Quando a gente estava ensaiando para o disco Banda dos Contentes, no intervalo do ensaio eu puxava esse teminha e a gente ficava brincando de tocar ele. E o Erasmo ficava ali curtindo, cara. Papo vai, papo vem. E o Erasmo começou a contar umas coisas assim. Aí ele falou assim, pô Rick, esse tema é teu? Eu falei, é, pô. Aí ele falou assim, Cara, se você botar uma letra, eu gravo. O Erasmo, eu nunca escrevi uma frase na minha vida de letra. Pô, por que você não faz você? Aí ele falou, não, mas eu não posso fazer por causa do negócio do Roberto. Pô, vai complicar. Pô, Erasmo, eu não sei fazer letra, eu não sei fazer pra alguém fazer. Tinha que ser você. Aí ele chutou o balde do negócio do Roberto e fez a letra, cara. E aí gravou. Mas ele levou pra casa, fez e trouxe de volta. Foi. E aí, eu não sei. E aí, eu não sei. E aí, eu não sei. E aí, eu não sei.